Gravando Nove outras... Mas... Eu e Mami... Oh, oh, oh... Olá minhas princesas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal E hoje eu estou nesse cenário lindo, né? Vou levar para mim, tá? Vou sair daqui e carregar tudo para mim Eu estou aqui na Infinity Distribuidora Eu e mais várias blogueiras lindas Que eu amo de coração E a gente está gravando hoje aqui na Infinity O Top 5 Os cinco produtivos que a gente mais gosta Da Vult E a gente vai compartilhar tudo com vocês Então eu vou contar para vocês Os meus cinco favoritos E as minhas lindas princesas As outras youtubers também estão contando no canal delas Então está tudo aqui no bot de informação O canal de cada uma delas Então quando terminar esse vídeo Vocês vão lá Como no canal delas Assistam e se inscrevam também Para não perder nada que elas vão postar E... Vamos começar, né? Então eu não vou falar por ordem de Mais ou menos favoritos, tá? Vai ser aleatório mesmo E eu vou falar dessa base Que é a base líquida da Vult Efeito Mate E eu amo essa base, gente A minha pele é de mista para oleosa Então quando eu uso ela A pele fica sequinha Fica um acabamento maravilhoso Não fica tão carregado Mas também não fica tão fraco o acabamento Então ela cobre muito bem as imperfeições E é nessa embalagenzinha de bisnaga Dá para usar bastante Usar até a última gota do produto Então se você tem uma pele de mista oleosa Vale super a pena Precinho bacana E um produto maravilhoso Maravilhoso Então O meu primeiro é essa base mate da Vult Ela tem várias outras tonalidades também Então se você tem pele clarinha Dá certo Se tem pele mais morena Mais escura também dá certo Só você procurar que mais dá certo com você Eu acho que eu sou suspeita para falar desse produto Eu já fiz vídeos com ele Eu já falei deles aqui no canal Que é esse pó da Vult Que é um pó mesmo, tá? Mas ele é um número bem mais escuro Ele é mais escuro que a minha pele Então eu uso muito ele para fazer o contorno E ele é maravilhoso Maravilhoso mesmo Então se você é branquinho Você quer um produto para fazer contorno E você ainda não achou o seu Pode correr E procurar ou 05 ou 06 da Vult Que é maravilhoso Caraca o bicho não abre Não abre Não abre Vai Vai Aquele que tem pressão Aquele que tem pressão Aquele que tem pressão Acho que foi pressão Só tirar o papel Vai dar o vestido branco Não, já sujou Já? Já Ah, então tá Pior que ele vai dar nem para mim É, vai não Então deixa assim Deixa ele fechar Então meu segundo favorito É esse pó da Vult Na cor 06 Outro queridinho Que assim Ele é a coisa mais linda do mundo Você passa ele Fica um glamour Tão grande na make Que vocês não fazem ideia Que é esse iluminador da Vult Que ele é HD As partículas dele são bem fininhas Eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês E quando você passa Gente, fica muito lindo de verdade Ele não pesa tanto E fica aquele iluminado maravilhoso Que todas nós amamos Né? Para dar aquele glamour Na nossa make Outro queridinho É essa paletazinha da Vult Que tem 5 cores Ela é maravilhosa Super usável Tem cores Para fazer makes neutras Dá para fazer uma make mais poder Aquele maravilhoso esfumado Que a gente ama Aquele olho bem dramático mesmo Então se você está procurando Uma paletinha Para carregar na bolsa Na necessaire Que dá para fazer Várias makes Várias produções Pode apostar Nessa daqui da Vult Que ela é É o quinteto de sombra mate É Lovely Nude Você também vai encontrar Esse quinteto de sombras Em 9 cores diferentes Então se você estiver procurando Outras Para ter assim Na necessaire Na praticidade Para levar sempre com vocês Ela é ótima A pigmentação É muito boa Então pode apostar Nesse quinteto De sombras da Vult E meu último Favorito Gente Assim né? Eu sou mega suspeita Para falar desse batom Eu acho que de 10 vezes que eu usar batom 9 vai ser com ele Que é esse batom mate Da Vult Que é na cor 12 É esse que eu estou usando Né? E eu amo esse batom Gente Ele deixa bem sequinho Na boca Dura muito E não deixa craquelar Nos lábios Então ele é maravilhoso Maravilhoso A cor é linda E eu uso muito Então quem me acompanha Nas redes sociais Quem já conhece aqui meus vídeos Já viu que eu uso muito Então é amor Amor mesmo Esse batom ele é maravilhoso Então pode apostar nele E também tem várias outras cores Nesse estilo Que a durabilidade É maravilhosa Agora Eu vou contar para vocês Que assim O meu desejo De verdade Eu vi a Raissa Que é a maquiadora Oficial da Vult Num evento que teve Lá no Iguatemi Que foi o bate-papo entre divas E ela maquiou a Mila Com um pó HD Gente Eu fiquei assim De queixo caído Eu queria ir lá Tomar da Modela Para mim Porque ele é maravilhoso Que é aqui Esse pó Ele é translúcido É um pó HD translúcido Que ele é muito fininho Pode ser usado Em qualquer tom de pele Ele não vai alterar A cor da sua pele E ele deixa a pele Gente linda 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 Parece pele de bebê Pele de princesa De boneca Pronto Então esse pó Eu estou desejando na Vult Acho que eu vou até carregar Ele na princesa para mim Segredo Ninguém pode Então se vocês quiserem Um pó maravilhoso Que ele seja fininho Deixar a pele Bem bonita Bem parede princesa Pode apostar nesse pó HD da Vult Minhas princesas Se vocês quiserem adquirir Todos esses produtos da Vult Ou outras marcas Ou qualquer outro produto De maquiagem Vocês podem entrar no link Que está aqui embaixo Da Maquiadora Clica aqui e vai direto Para o site E vocês vão poder Comprar tudo Ótimos preços A entrega é rápida E super segura Então se você tem medo De comprar na internet Não precisa ter Pode ir lá na Maquiadora E fazer a festa Porque vocês vão receber Tudo ó Bem rapidinho E chegar bem seguro Para vocês Como eu falei No começo do vídeo Esse é um vídeo De colaboração Então vai ter outras blogueiras Que também disseram Seus 5 produtinhos Queridos da Vult Está tudo aqui embaixo Para vocês clicarem No box de informação Então agora vocês Comam lá para assistir De cada uma Não esquece de dar Um joinha aqui no vídeo Se você tiver gostado E também para ajudar Na divulgação Se você ainda Não for inscrito Está chegando agora Aqui no canal Não perde tempo Se inscreve logo aqui Para receber tudo em primeira mão Todos os vídeos que eu vou estar postando E é isso Eu espero que vocês fiquem com Deus Um grande beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau